Olá! Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, bora mais um vlog. Cheguei aqui no Mix Mateus, como eu prometi pra você, vou fazer a nossa compra e vou compartilhar um pouquinho contigo aqui no vlog. Já vai deixando teu joinha, já se inscreve no canal pra fazer parte da nossa família e bora lá pra esse vlog de comprinhas no Mix Mateus. Primeira compra do mês aqui no Mix Mateus. Bora, cuida! Ai, ia mostrar aqui pra tirar minha lixinha, ó, que é a data do dia, né, a data do mês. É, já tenho aqui minha lixinha pronta, ó, marquei as coisinhas que eu vou comprar, que tá precisando lá em casa. E agora, bora! Daí eu estaria me esperando já. Vamos tentar o café, leite. Vai tirar a lente também? É. Já começa aqui no suco dos meninos, ó. A gente tem levado esse aqui. Deu vale. Levar um de laranja e um de uva. Chegamos. Já arrumei as compras aqui. Vou dividir em duas partes, que a mesa ficou cheia já. Aí, vamos lá. Compramos dessa vez macarrão, dois açúcares. Eu sempre compro o açúcares mais em conta, não procuro muito marca, não. Comprei essa farinha, que eu comprei uma vez e os meninos gostaram, é muito gostosa. Frangos, filézinho, linguiçinha, que eu gosto de fazer com cuscuz, linguiça calabresa, esse feijão. Agora, feijão eu compro só esse aqui, que é o que eu conheço. Dois arrois. Eu troquei o arroz, agora eu tô usando o arroz branco. Duas batatas, palha, eu comprei essa extra-finda. Um queijo. Gosto muito desse queijinho. Aí, comprei carne, pra fazer cozida. Já já a mãe mostra. Aí, comprei hambúrguer. É, tem, acho que tem seis hambúrgueres. Quatro, seis, oito, tem oito. É, uma farinha láctea. Pão de queijo. Tomate. Cheiro verde. Alface. Comprei essa verdurinha aqui, ó. É um misto. Pra gente fazer um teste, né? Pra eu colocar nas comidas. Aí, eu vou te falar nos vlogs. Esse requeijão. Cebola. O Todd do Luigi. Dois refris, pra ter na geladeira, né? Milho verde. Dois sucos. Eu gosto bastante desse ali. Dois danones. Ali atrás tem a... Olha lá. Tem a... Uva. Manteiga. Manteiga ou margarina? Eu não consegui dizer. E tem uva aqui também, né, Luiz? Eu não mentira. Traz o danão. Pera aí. Aqui a uva. Traz o danão. Não dá nem muito. Tá da uva. Gosta muito de uva. Agora eu vou tirar essas coisas e vou colocar as outras. Pronto. Pra terminar. Comprei esses... É... Pra manter o alimento sequinho. Tá aqui o nome. Pra não guardar o alface, as verduras, né? Aí eu comprei a esponja. É... Presto barba. Bulata. Sabonete. Bulata. Desodorante. Dois temperinhos desse. Eu comprei um de tomate e ervas. E essa aqui pra refogado. Então eu vou me mostrar já. Dois extratos. Comprei esse aqui. Comprei um bolo de abacaxi. Que não tinha chocolate. Dois cremes de leite. Dois leites condensados. Um álcool. Que é pra tá aqui na limpeza, né? Não é pra abrir agora. Tu já comeu uma agora. Pão de hot dog. Pão de hambúrguer. Bolachas. É... Esse outro pão. Mais bolacha. Mais bolacha salgada. E esses salgadinhos aqui. Que são bem gostosinhos. Eu experimentei. É... Uma vez gostei. Aí comprei cinco deles. E essas foram as coisinhas. Tô ali arrumando, ó. Ajeitando. Leite já tinha aqui em casa. Por isso que a gente não comprou. Tá uma bagunça. Porque eu tô ajeitando agora. Tô ali arrumando. Tô ali arrumando. Não afaste de mim o teu Espírito. O teu Espírito. Não afaste de mim, Senhor. Enche este lugar. 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 Senhor. Enche este lugar. Enche este lugar. Senhor, enche este lugar Trazendo vida, curando ferida Vibrando o cativo, enche este lugar Vibrando o cativo 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 Vibrando o cativo